E aí Nesta vida, não há nada que não possamos superar. O meu amor pela música me teve que interpretar canções que marcaram todas as orações e deixaram muitos corações apaixonados. A minha história continua. Eu sou Té Jéssica Lênin. Não ache ruim, eu aprendi com você, tô devolvendo seus mãos pra você. A minha história continua. 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 Música Tchau! 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 Quando você quiser cantar Para encontrar a porta aberta o meu amor Vamos acabar ainda no galão de tambor Mas você me dá a taxinha pra você Para encontrar a porta aberta o meu amor Vamos acabar ainda no galão de tambor Mas você me dá a taxinha pra você Para encontrar a porta aberta o meu amor Vamos acabar ainda no galão de tambor Mas você me dá a taxinha pra você Pra que vocês tenham segu democratizado Forma a cantada que voce Maio! Oh, Paixão, Gente, um peniz é um nivo! Como é que é? 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 A pessoa tem o ninho no pé A pessoa tem o ninho no pé A pessoa tem o ninho Sobre a rua das estrelas e da nua A pessoa tem o ninho A pessoa tem o ninho Ela é a mesma pessoa Sensou-se Sou de paz pra se ver a vida tua Aleia não vou mudar É bom dia pra você E amanhã nós dois E quem gostou faz barulho aí que eu quero escutar E galera, mas é essa papai Eu tô indo a remover, aqui tá bom demais Eu quero pedir pra sua moçada ali Baixar todos os meus CDs Estão disponíveis lá no site Soumusica.com.br E no meu canal no YouTube também Cátia Silênio Oficial Show! Bom de música nova Sucesso da Cátia Silênio Aprendi com você a não me dá Segura! Segura! Aprendi com você a não me dá 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 Música Música Estou devolvendo seus mãos pra você